Essa visualização é considerada painel central. Teremos uma aula onde eu vou falar sobre as configurações possíveis para a personalização desse painel central, mas basicamente essa visão padrão do Dynamics CRM Server e Online exibe os principais quadros de atividades e de pré-exibições do que a gente chama de entidades dentro do Dynamics. O primeiro e mais importante, com uma visão bem forte de vendas, é a minha dashboard aqui, o meu pipeline de vendas, ou o meu funil de vendas. Esse funil representa basicamente as minhas etapas, os meus fluxos padrões, que também podem ser customizados, iremos customizar alguns fluxos sequenciais de vendas, de sales, de atendimentos aqui dentro do Dynamics. Mas basicamente vai representar aqui o meu processo de venda de ponta a ponta. Então, os meus prospects que estão ainda aguardando um contato para entender o que eles mesmos precisam dentro do Dynamics, são aqueles prospects, aqueles leads que caem na nossa base e cotam algo que a gente ainda não descobriu exatamente o que é ou o que podemos oferecer dentro do nosso catálogo de vendas de produtos ou serviços. Nós temos uma segunda etapa, que é a etapa de qualificar, onde eu tenho um pequeno percentual. E esse percentual vai representar aqui os possíveis clientes potenciais que precisam ser qualificados ou que estão na etapa de qualificar, porque nós, aqui, do lado do operador Dynamics, estamos devendo alguma coisa. E quando eu falo devendo alguma coisa, eu estou dizendo sobre dever uma proposta, aplicar um desconto, fazer uma ligação, ou, de repente, fechar diretamente com o cliente para poder passar para a etapa de propor, que é onde nós emitimos as documentações oficiais, os contratos para o cliente assinar no final. Então, você tem aqui cada uma das etapas de vendas, como eu disse, isso aqui representa as etapas padrões do Dynamics, não necessariamente você tem aqui uma etapa, um funil de vendas que vai atender o seu negócio, mas você pode personalizar, você pode ter menos, mais etapas ou etapas diferentes dentro desse pipeline. Falaremos, inclusive, em uma aula somente sobre isso, é apenas um overview para entender esse painel central aqui do Dynamics. Nós temos aqui os clientes potenciais abertos, que são clientes que ainda estão esperando serem qualificados, e aqui você tem eles no formato de lista, então, você tem o nome do cliente potencial e o tópico. Então, esse cliente, por exemplo, está interessado em novos brinquedos, isso aqui está vindo da base padrão do Dynamics de teste, inclusive, para a gente ter algo bem espartano, bem representativo. O Valério aqui, ele está expressando interesse na linha X de impressoras da Adato, que é da Adato Corporation. Então, são as informações que você tem desses prospectos, desses leads, que o Dynamics CRM vai tratar como um cliente potencial, justamente para que você, através dessas informações que você tem populada no registro de cliente potencial, você consiga a base necessária para qualificar ele, para transformar ele em um cliente. E aí, sim, ele vai virar um registro contato, que é o teu ponto focal, e também vai virar um registro conta, que é o CNPJ para qual esse teu cliente potencial está amarrado. Se for um cliente pessoa física, ele só vira um contato, não vira dois registros, vira um só. E aí, é claro que você vai amarrar nele CPF, dados, informações que são pertinentes a clientes pessoa física. Junto a isso, um outro registro é gerado, o mais importante. É claro que contato e conta não deixam de ser importante, a gente tem que ter para se parametrizar, porque, enfim, são importantíssimos. Mas a questão aqui é que, quando eu transformo o cliente potencial em um cliente, de fato, ele vira uma cotação, eu posso cotar um produto para ele, eu posso oferecer, posso quantificar, posso precificar, ele gera o que é muito importante para mim, que é um registro de oportunidade de venda. Então, inclusive, eles todos estão aqui para serem representados no módulo de venda do Dynamics. Olha lá, em clientes eu tenho o registro do tipo conta, o registro do tipo contato. Em vendas, eu tenho o registro do tipo cliente potencial e o registro do tipo oportunidade. Quer dizer, alguns clientes potenciais, tudo isso que eu disse significa que alguns clientes potenciais, traduzindo aqui de outra forma, eles podem gerar três registros diferentes quando eu qualifico. Se for um CNPJ, ele vai gerar uma conta, um contato e uma oportunidade. Se for um cliente pessoa jurídica, pessoa física, ele vai gerar um contato e uma oportunidade aqui. Então, aqui são os clientes potenciais abertos. O que ele fica aqui? Porque é interessante que você tenha uma visão, um foco nesses clientes potenciais para que você consiga gerar, criar ações de vendas aqui para transformar isso em uma venda efetiva. Porque cliente potencial aberto é cliente que você não sabe ainda o que vai vender, mas é uma receita ali que está permeando e ela pode virar uma receita real. Você não sabe ainda quanto que é, qual é o volume disso. Mas se você tratar bem esses clientes, fizer as corretas ligações, responder aos e-mails prontamente, conseguir ter ali um relacionamento bom com aquele prospect, com aquele lead, você vai acabar entendendo o que ele precisa. E se o teu relacionamento é bacana, os teus atendentes de saque, de vendas, você próprio, como gerente de conta, você tem um bom relacionamento, enfim, bons argumentos para trazer esse cliente para a tua empresa, para vender o teu produto, para vender o teu serviço, você vai acabar qualificando ele em um momento, em algum momento. Então, é muito interessante ter foco nisso aqui, porque se você deixar isso aqui sem ser gestionado, são oportunidades de vendas que você está perdendo de qualificar aqui nesses clientes potenciais. Olha, logo abaixo, o Dynamics também traz um painel aqui de placar de líderes de vendas. Aqui é interessante, porque ele traz em receita, em um eixo aqui de receita, qual é o colaborador que vende mais? Então, aqui você tem aqui, placar de líderes de vendas, oportunidades conquistadas. Qual é o colaborador dentro da empresa que está vendendo mais, que está fechando mais negócios? Qual é a nível de volume de vendas? Você tem aqui quantificado por valores, mas a nível de volume de vendas? Qual é o colaborador, o funcionário, o operador da Dynamics que está fazendo aí um trabalho mais bem feito no sentido de captar o lead, transformar em prospect, trabalhar ele, qualificar ele para uma oportunidade de venda real e fechar isso depois, como ganho. Então, você vai ver que durante o treinamento, em um processo de fechamento de vendas, nós podemos qualificar ou desqualificar um cliente potencial, mas não só isso. Depois que eu qualifico um cliente potencial para uma oportunidade de vendas e eu trabalho essa oportunidade de vendas, quer dizer, eu tenho que continuar trabalhando, não basta eu qualificar, não vou vender apenas qualificando, é apenas uma etapa do meu processo. Eu tenho que continuar trabalhando aquela conta, tratando os e-mails, respondendo as perguntas, as dúvidas do cliente, de repente oferecendo desconto, trabalhando tabela de preços, ofertando melhor serviço, diferenciando o serviço para conseguir fechar o contrato. Então, fechando o contrato com o cliente, que é quando ele dá o ok, vamos fechar, quero assinar a proposta, quero assinar o contrato, o que acontece? Você vai fechar a oportunidade como ganha. Isso nós veremos na aula específica de oportunidade de vendas. Mas para você entender, quando eu fecho a oportunidade como ganha, ele sai do meu pipeline, aqui, da etapa fechar. Então, ele não fica mais preso aqui, quer dizer, eu não estou mais responsável por mais aquela venda, eu consegui. Então, isso aqui fica menor, fica mais finazinha que a linha do fechar. E aí, eu vou me preocupar mais com o propor, quer dizer, se tem 12 mil parados aqui em propor, isso aqui diz respeito ao que eu tenho parado na minha organização, não pode ficar assim. É claro que isso aqui é um padrão do Dynamics, que já vem tudo populado, uma base que o Dynamics gera aqui para esse tenant, mas o ideal é que isso aqui esteja uma linha bem fina, ou seja, valores pequenos aqui, volume pequeno de prospects aqui na etapa propor. Porque se está tão grande assim na etapa propor, é porque está parado, eu ainda não propus nada para o meu cliente. Então, vamos entender. Por que eu não propus ainda? Por que eu não liguei o que tinha que ter ligado? Por que eu não satisfiz as dúvidas do cliente? Por que eu ainda não gero uma proposta para ele? Então, é uma falha do meu time interno. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Quer dizer, cada gráfico que eu tenho aqui nesse painel me traz um tipo de visão. Por isso que são importantes essas dashboards aqui na área de vendas, para você entender como está a cooperação de vendas. Se tem alguém falhando, se tem algum time que está atrasado em alguma atividade que deve ser completada para não perder vendas e assim por diante. E aí, você tem aqui um panorama, um ranking do melhor vendedor. Então, o Fernando Pereira vendeu neste período atual 23.500. Ele fechou isso de negócios. É aqui que você vai entender se você vai começar a trabalhar no modelo onde você vai fazer o comissionamento desses colaboradores ou não. E aí, você, através desses indicadores, você toma as suas decisões. O mais importante é isso. Esses gráficos te trazem dados em basamento necessário para você ter tomado de decisão dentro da empresa. Você tem aqui oportunidades abertas, o que é bem legal, porque em cima os clientes potenciais são clientes que ainda não foram qualificados. Então, não tenho, não sei o que ele quer ainda, não sei o que eu posso oferecer porque eu não tenho essa informação ainda. Legal, vamos tratar esse lead. Vamos ligar para ele, entender qual a necessidade, qual o cenário, o que eu posso oferecer, se atende ou não, bater um papo, conhecer melhor o cliente, estreitar um relacionamento ali de confiança e aí sim, entender o que ele precisa para poder qualificar ele para uma oportunidade. Uma vez que você qualificou ele para uma oportunidade, você entendeu o que ele quer, você ofertou, então ele está aqui, na etapa propor, ofertou, mandou para ele todas as informações ali, fez a cotação, está aguardando só a decisão dele de fechar ou não negócios com você, aí sim ele vem para a etapa fechar, que é a última etapa aqui. Então, aqui, nós temos esses valores parados aqui, essas oportunidades aqui paradas, você pode ver, expressou interesse na linha X, sensores inteligentes de refrigeração dessa empresa, dessa conta, ok? Atualização de sistemas eletrônicos domésticos, é uma outra oportunidade de vendas para essa conta, Ford Coffee, Coffey, olha, essas contas aqui são todas fictícias, são todas da Microsoft, então nós estamos gerando aqui conteúdo para simular cenários, ok? Em um último painel, eu tenho algo que eu considero muito importante, que são os painéis de atividades, então aqui você vai entender o que está pendente de ser realizado, nunca é bacana, em qualquer uma das visões, eu estou vendo aqui a minha visão de colaborador Maurício Casemiro, de operador Maurício Casemiro, mas qualquer um dos seus operadores Dynamics, se você for ter mais do que um operador Dynamics na sua organização, não é bacana que isso aqui esteja cheio, porque é uma lista de atividades, então o que tiver aqui está pendente, está tudo bem, pode ser que esteja e tenha uma lista grande por conta da alta demanda, aí é legal, mas o melhor é você deixar sempre isso aqui otimizado, uma lista muito grande disso aqui, inclusive em atraso, significa que alguma coisa está errada no teu processo, na tua operação, então só como exemplo, aqui a Microsoft populou aqui, emissão de proposta, decisão esperada, verificar, está vendo, isso é uma tarefa, verificar a lista de preços recentes nas especificações, então alguém tem que fazer ali a checagem para ver se está tudo ok, olha a prioridade, se é alta, se é normal, dá para acertar tudo isso, telefonema, então aqui tem que ser feito um telefonema para algum cliente, alta probabilidade de fazer pedido, então isso aqui é um foco, se eu entrar nessa atividade, vamos entender aqui para quem que está, quando tem que ser feito isso e como tem que ser feito isso, olha lá, não temos informações de descrição, não temos telefone, porque tudo é teste, mas eu posso começar a amarrar a partir de agora, eu posso dizer que a chamada vai partir aqui para a Siri Powers and Light, que é um dos prováveis clientes potenciais aqui, a chamada vai ser para a Siri, o telefone é XYZ, eu vou colocar manualmente, eu posso colocar aqui os detalhes do que tem que ser dito nessa ligação, faremos aula também especificamente para isso, bateremos em cada uma das teclas aqui, quais são as boas práticas, as dicas que eu posso passar, mas para você entender como que funciona esse painel, a partir do meu painel central, para onde que eu vou, qual a área que eu tenho que dar foco dependendo de como que aquilo está, ok? Eu vou voltar aqui, eu não tenho um panorama ruim aqui não, eu tenho um panorama bom nesse painel de atividades, tenho poucas tarefas pendentes, então está otimizado o meu dia, isso aqui eu dou conta rapidinho, dependendo da complexidade de cada uma delas, tá? Então aqui eu tenho a visão geral do meu painel, Casamiro, tem que ser assim? Não, absolutamente, tudo você personaliza dentro do Dynamics, tá? Eu posso, muito bem, teremos uma aula só para isso também, configurar aqui todos os meus painéis, né? O que eu quero de dashboard? Qual o tipo de gráfico que eu tenho aqui e que eu posso modificar? Quais são as características? Eu tenho que aceitar essas colunas? Não, eu posso trazer outras informações dessa mesma lista, né? Eu posso trazer, cruzar outro tipo de informação neste meu gráfico, neste meu dashboard, tá? E falaremos sobre isso na aula específica de painéis, tá? Aqui é mais uma aula de visão geral, né? sobre esse painel inicial, esse painel central. Até para que você comece, né? O teu Dynamics, ele vem instalado por padrão, seja ele server ou online. Então, é interessante que antes de mais nada, antes de você aprender a personalizar, você entenda o que já existe para você começar a trabalhar 100% das capacidades, em 100% das capacidades, com o que você já vê no teu Dynamics, e aí, a partir daí sim, conhecendo bem a estrutura atual, quer dizer, como o Dynamics é instalado, você saber o que é aquilo, desenvolver aquilo, dominar aquilo, e aí sim, tomar conhecimento de como modificar aquilo, otimizar, personalizar, e assim por diante, tá ok? Então, aqui, nós vimos quais são as áreas, os gráficos, as listas, as atividades, os dashboards, que o Dynamics CRM server e online, nos apresenta, nos apresenta por padrão, em uma instalação padrão do Microsoft Dynamics CRM de 2016, e como tratar, como dar foco, atenção a cada uma delas, já em uma visão de sequência, de sequenciamento de atividades, em uma visão de sales, de vendas, tá certo? E assim, nós conseguimos tratar todas essas questões, tá ok? Até uma próxima aula!